Vamos aguardar. Eu vou fechar. Estamos ao vivo. Bom dia a todo mundo, bem-vindos, feliz sexta-feira. Bem-vindos a essa sessão, onde a gente vai discutir um dos assuntos mais importantes do mundo acadêmico, que é como a gente faz a publicação. As publicações é a maneira, o veículo como a gente comunica a nossa pesquisa, é o veículo com que a gente recebe a pesquisa de outros e a gente troca informações. E, mais importante, depois, quando a gente vai para a vida profissional de pesquisadores, é como nós somos medidos nas instituições de pesquisa e ensino. Eu sou Karin Breitman, fui professora da PUC, fui diretora de publicações da SBC e agora estou trabalhando na indústria. Trabalho na Rio Tinto, sou diretora do Centro de Excelência em Analytics e vou apresentar para vocês hoje o palestrante, que ninguém melhor para falar com vocês do que o professor José Biterbo. O professor José Biterbo tem uma graduação na USP, ele tem mestrado na UF e, mais importante, foi meu colega lá na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ele tem um doutorado. Ele hoje é professor da UF, ele tem uma pesquisa que está centrada na computação bíqua, inteligência coletiva, análise de gestão de dados abertos, mas, mais importante, ele talvez seja a pessoa mais central da publicação no Brasil, porque ele é o diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Computação e ele veio hoje aqui só para falar com a gente sobre publicações, o que a gente precisa entender, porque isso é uma parte fundamental da carreira da gente, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo da indústria. Então, Biterbo, por favor, o chão é seu. Muito obrigado, Karen, é uma honra muito grande, vou até explicar para o pessoal que a gente, com o evento todo planejado, mas a gente inaugurou uma tradição aqui para trazer um rosto surpresa. Eu inaugurei essa tradição e não esperava também, no final das contas, ter o meu rosto surpresa. Então, é uma honra muito grande estar sendo apresentada pela professora Karen para essa palestra, que é a mentora da minha carreira acadêmica, mentora, madrinha para a vida, e que, na verdade, eu sucedi como diretor de publicações. Uma grande parte disso aqui eu aprendi com ela e nas nossas discussões, obviamente com os nossos colegas também. Aí, quando eu mostrei ali no diagramazinho lá que eu passei pela PUC, foi lá que as nossas trajetórias se cruzaram e aí eu tive a alegria de conhecê-la e agora estou tendo a honra de ser apresentado por ela. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo, tem dado certo para todo mundo. Então, Screen Share. Vamos lá. Vocês devem estar vendo a minha tela? Se vocês não estiverem vendo a minha tela, me avisem, se não, eu vou começar a apresentação. O modo de apresentação aqui... Opa, tem que voltar para mim essa apresentação. Só um minuto. Pronto. Começando aqui a nossa apresentação, vou falar sobre publicação e divulgação científica. A gente está aí numa imersão, discutindo muita coisa do ciclo da pesquisa. Então, desde você projetar sua pesquisa, você fazer seus experimentos, tudo a gente sabe que termina na história da publicação e o Roberto acabou de falar para a gente sobre como escrever um artigo. Deixa eu só falar para vocês aqui. Esse slide representa a minha motivação para estar conversando com vocês. E o que acontece é o seguinte. Depois de tudo isso, depois do processo sofrido, muitas vezes, mesmo para as pessoas que têm grande amor pelo que estão fazendo, não é simples você conduzir uma pesquisa, chegar ao final, escrever seu artigo. Mas, depois de tudo isso, a gente depara com a dúvida do nosso aluno lá de pós-graduação. Para onde eu mando esse artigo? Ah, mas aí tem uma condição que você tem que mandar para que seja quales isso, quales aquilo. Mas o que é o quales? Ou uma coisa que acontece no dia a dia, ele faz uma busca livre, não faz uma revisão sistemática, acha alguns artigos no Google que cola, aí coloca aquela referência ali, eu digo, não, esse artigo é melhor você não incluir como referência ao seu trabalho. Por que não? Ele vai me perguntar. Outra coisa que acontece muito, chega um convite maravilhoso, eles me proporam, olha, eu recebi, respondi tantos e-mails sobre isso, recebi um convite para um journal, olha, que legal, será que eu devo aceitar? E coisas mais básicas também, o que é o JCR, o que é o E de Index, tem uma pergunta repetida aqui, que é o Carlos, que ele é tão fundamental, mas são questões que a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, que, idealmente, se você já tiver essa noção, quando você já está até desenhando o seu artigo, já vai do início da pesquisa, aí você, na verdade, vai poder ganhar tempo com isso e ter mais autonomia. A Tânia estava discutindo ontem, que é muito bacana, o aluno de pós-graduação, autonomia na decisão. Então, se a gente dá essas ferramentas, de repente o aluno traz para você, olha, esse journal aqui é muito bacana, acabei de descobrir, vamos publicar lá? Mas tem critérios para isso, então a gente vai chegar lá. O que eu vou falar para vocês hoje aqui é baseado na minha experiência pessoal, na interação com os amigos, os amigos estão sempre trazendo informações, cada dia a gente aprende uma coisa nova a respeito desse mundo, que é a publicação científica. E, claro, você tem sites, das próprias editoras, de agências, da USP, de universidades e tal, que trazem algumas informações. A mais eu fiz essa pesquisa para vocês, para mastigar. Mas como a base de tudo isso é a minha experiência, é só colocar aqui para vocês que eu não sou o antigo do mundo acadêmico, não é a minha primeira opção de carreira. Então, eu entrei para a academia, eu posso dizer, em 2002, quando comecei meu mestrado aqui na UF. Então, botei essa fotinha aí do campus antigo, quer dizer, o campus é o mesmo, mas é a entrada antiga que a gente usava com a escola de arquitetura ali, onde ficava a nossa computação e onde eu fiz o meu mestrado. E, em 2002, para chegar em 2020, nesse prédio novo, bonito, que vocês já viram fotografia, que é o nosso Instituto de Computação, eu passei pela PUC, onde conheci muita gente bacana. A Karen está aqui como exemplo. Eu passei pela UF Rio das Ostras, pelo Polo de Rio das Ostras, simplesinho. Ele melhorou, mas eu botei uma foto da minha época. Estive como professor visitante em duas ocasiões na Universidade Pierre-Marie Curie, em Paris, que é a Paris chamada Paris VI, e ingressei procedendo à professora Karen Breitman como diretor de publicações na SBC, e já tenho uma boa experiência nisso aí. São seis anos, são três mandatos anteriores, eu estou no quarto mandato, e a gente conseguiu fazer umas coisas legais. A gente foi dando continuidade ao trabalho da Karen, em que justamente fosse parceria com editoras internacionais do Porto da Springer, e agora com alguns recursos que a SBC foi adquirindo, está com mais recursos recentemente, a gente está conseguindo criar o nosso próprio portal de conteúdo. Com base no que a gente falou, minha agenda, eu divido basicamente em quatro partes que vou falar. Vou falar da comunicação científica de uma forma geral. Vou explicar a questão de classificação de periódicos, que é uma coisa que persegue a gente, é importante a gente entender. Vou falar também das tendências. Então, a gente tem um modelo clássico de classificação, e hoje a gente vive um modelo de internet predominante, a chamada Web 2.0, as redes sociais. As métricas também estão sendo repensadas, então vou falar sobre isso. E a gente esbarra também na questão da ciência aberta, e no final eu dou uns passos aí para a gente passar na hora que a gente for publicar o nosso trabalho. Termino perdendo o controle de tempo, então se vocês precisarem me interromper, pode ligar o microfone e falar. Não tem problema. Vamos falar da comunicação científica primeiro? Só que eu não tenho muita coisa mais para falar, não. Já foi muito falada. A gente vem falando sobre isso desde que se apresentou o processo de pesquisa para vocês, com uma das etapas, duas etapas em que a comunicação científica vai aparecer, é justamente na hora em que a gente vai fazer o nosso estudo do estado da arte, na revisão de literatura, depois na publicação de resultados. Então, várias metodologias que vocês peguem como exemplo, vocês vão encontrar a necessidade, no final das contas, você publicar o seu resultado. A comunicação científica não tem muito o que questionar, ela é um passo integrante do ciclo de pesquisa. Então, essa pesquisa sempre vai começar com novas ideias, você vai ter que visitar a literatura para entender o que já existe e o que não existe, para fazer a sua elaboração do seu projeto e, no final das contas, você fazer a divulgação do resultado. Tipicamente, você está inserido em um contexto de pesquisa, seja na academia, seja na indústria, e aí aquilo ali é parte, então, do seu trabalho. Então, você não pode simplesmente pesquisar e guardar o resultado para si. É aquela ideia que o próprio Google Scholar coloca para a gente lá, apoiado nos ombros de gigantes, que é a ideia de que, na verdade, o método científico diz isso, a ciência se constrói a partir do conhecimento anterior e você dá sempre um passo acima. E, para isso, obviamente, você tem que registrar os resultados, os seus achados, ao final da sua pesquisa. Então, é indissociável a questão da pesquisa e da publicação dos resultados. A gente pode ter formas diferentes, mas, se você não publicar, é como alguma coisa que não existiu, não fica registro. Você, no final das contas, pode ter meios diferentes, a gente hoje, talvez, vai evoluir para um modelo onde as informações possam ficar registradas em vídeo, em áudio, mas, tradicionalmente, a gente tem trabalhado com um modelo escrito e é onde você consegue esclarecer de forma inequívoca as ideias. Então, a outra questão relacionada à publicação científica, à comunicação científica, que está totalmente relacionada também à questão de que isso faz parte do seu processo, no final das contas, a publicação termina sendo um indicador da produtividade daquele pesquisador, que, como falei para vocês, está inserido no contexto. É chato você ser avaliado, o funcionário do mês, a questão da produtividade, a gente vai pensar no McDonald's, você vai ser premiado por a quantidade de hambúrgueres, tem mil questões polêmicas para a gente debater quando a gente fala dessa questão da produtividade, mas, ainda assim, obviamente, o pesquisador tem outras formas de mostrar que ele está trabalhando, que ele está envolvendo suas atividades, mas a comunicação científica ainda é consagrada. Você termina olhando para aquilo ali, porque se a comunicação científica resume o resultado de um trabalho de pesquisa e, além disso, ela passa por um processo que a gente vai mostrar e valida aquele conteúdo, no final das contas, então, é uma forma mais palpável de a gente entender o que está sendo feito dentro daquele processo de pesquisa. Mas, assim, como eu falei, isso suscita debates sobre cobrança por produtividade. Esse meme aqui é bem interessante, de comics, a gente pode encontrar isso no Facebook, mas tem inúmeros memes sobre isso. A ideia de que o publish, então, era uma coisa natural, faz parte do processo. Mas, em algum momento, aquilo começa a ser visto como a forma de avaliar aquele pesquisador. Então, vira o publish or perish. E aí surgem mecanismos para você avaliar e diferenciar, porque todo mundo entrou no mesmo esquema. Agora, publish in high-impact journals or perish. No final das contas, você se vê numa indústria onde você não consegue pensar, para fazer outra coisa, porque, além de publicar, você tem que publicar em vínculos de alta qualidade, ou, pelo menos, avaliados como de alta qualidade. No final das contas, isso ainda tem que ser feito frequentemente. E a carreira se torna um pouco torturante em alguns casos, mas, obviamente, isso aqui é uma ironia. Cada um tem que produzir de acordo com a sua consciência e com a sua demanda, com a sua necessidade do que você está fazendo ali. Então, isso é uma brincadeira. No final das contas, a gente tem várias formas de transmitir esses resultados com o escrito. A gente vai priorizar falar do artigo científico, mas existem outras formas de publicação. Você pode escrever um livro, você pode escrever relatórios técnicos, você necessita, eventualmente, escrever sua tese e sua dissertação. Mas eles são vistos de forma diferente, obviamente. A tese e a dissertação, muitas vezes, têm um conteúdo profundo, interessante, baseado também em evidências. É a concretização de um processo educacional, onde você vai receber um título de mestre ou de doutor, mas, justamente por isso, ela é vista apenas como uma publicação necessária, um requisito. que, embora você sofra avaliação, você tem o seu orientador ao longo do processo, você vai ter os seus trabalhos submetidos a uma banca, o nível de avaliação da tese e dissertação é diferente do artigo científico que a gente vai ver. Então, o artigo científico ainda é a cereja do bolo, é a comunicação que vai atingir também maior audiência. porque, obviamente, a gente faz parte do processo, porque está dentro da demanda da necessidade profissional, mas, se você está fazendo uma pesquisa em que você acredita, você quer também que ela tenha o máximo de visibilidade possível. E as dissertações, normalmente, elas só são procuradas por alguém que vai trabalhar no mesmo tema que você, que está dando oportunidade, que vai citar o seu trabalho, se eles barram um artigo que você escreveu e um artigo relacionado naquela tese, se ele quiser saber mais detalhes, ele vai lutar aquela tese de dissertação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a tese de dissertação foi feita naquela ocasião, você não escreve uma tese toda vez que você está desenvolvendo sua pesquisa. Então, o artigo científico, na verdade, é o dia a dia do pesquisador. O livro é nobre, é uma coisa muito importante, principalmente porque é uma referência mais completa. Mas, normalmente, em livros, a gente vai colocar um conhecimento mais consolidado. Está derivado da pesquisa, mas é uma coisa que já, de alguma forma, não vou dizer que consagrada, mas que já tem uma utilidade para ser aplicada em cursos, é oriundo também da produção científica, dos artigos, mas é um outro tipo de publicação. E o relatório técnico, então, esse tem uma questão, ele é feito unilateralmente. Ele vai registrar o seu trabalho, pode ser importante você colocar o seu trabalho em relatórios técnicos, e muitas vezes o artigo científico não vai poder conter toda a informação que você precisa colocar, mas o relatório técnico é unilateral. Você escreveu, ele pode ser lido, pode até ser criticado, mas ele não tem a obrigação de ter uma clareza sobre a fundamentação. Ele vai tratar mais detalhes técnicos mesmo, como diz o nome, de implementação, de uso. E ele tem uma questão que faz o artigo científico ser diferente de ser também a forma prioritária da comunicação científica. O fato de, como a gente está comentando aqui, além dele ser baseado, ele tem uma estrutura que o Roberto discutiu muito bem com vocês agora há pouco, onde a gente tem que apresentar lá o nosso, o nosso, nossa fundamentação teórica, o nosso racionale, apresentar as evidências científicas na forma de dados e sua análise, eventualmente, também, a gente pode debater uma hipótese, nem sempre, às vezes a hipótese está mais relacionada à pesquisa como um todo, a uma tese, mas nem sempre o artigo representa isso, mas, em geral, sim. O grande diferencial é a revisão por pares, ou seja, ele passa por um processo tradicional, está aqui uma imagem para representar a revisão por pares, como ela muitas vezes é vista, alguma coisa assim que está acontecendo secretamente, a gente aguarda ansiosamente, às vezes, por um mês, dois meses, dependendo do periódico, seis meses, não é raro, mas essa revisão por pares é o grande diferencial, então, da publicação científica, da publicação acadêmica, ou seja, a gente vai submeter o nosso trabalho através de ferramentas, através de um processo bem estabelecido, análise de outros pesquisadores que são especialistas na área, eles vão pegar aquele nosso trabalho e vão virar do avesso, vão procurar a coerência das ideias, a qualidade do texto, verificar se há falhas no processo científico, eventualmente, se a gente está falando, está fazendo deduções, equações, isso vai ser verificado pelos revisores, os dados, obviamente, você reproduzir um experimento, pode ser mais complicado, mas, a partir do que você escreve, o revisor tem condições de, eventualmente, identificar falhas no processo metodológico, muitos jornos, como a gente já discutiu ontem, quando a gente fala do compartilhamento de dados, muitos periódicos, hoje em dia, estão pedindo também que você disponibilize os seus dados ou seja, até o seu experimento pode ser reproduzido para que o seu trabalho seja verificado. Com isso, você tem ali a garantia da qualidade acadêmica, então, é isso que ele te entrega, além dessa grande visibilidade. Então, o processo de revisão por falhas é o grande diferencial, isso que você não vai ter no relatório técnico, é isso que, muitas vezes, você não tem num livro, num livro você, num conselho editorial, vai analisar, mas a forma de análise de um livro, de uma proposta de livro para uma editora é diferente, é muito em cima da didática, da apresentação dos dados e tal, mas você não tem o mesmo tipo de revisão que acontece com um artigo científico. Obviamente, isso pode não impedir a publicação de pesquisas que, na verdade, não sejam boas, existem exemplos aí que, se vocês procurarem na internet, de processos de revisão que deixaram passar artigos que são falsos, que foram inscritos para o bot como teste mesmo, mas isso tem a ver também com a qualidade do processo. Então, o processo, embora seja um processo que possa garantir a qualidade, ele tem que ser bem empregado. E aí, a gente vai discutir como é que a gente avalia, então, a qualidade desses jônals mais adiante. Agora, a gente está só entendendo esse processo. Se vocês procurarem na internet, no Facebook, vão encontrar muito meme sobre o Revisor 2, o famoso Revisor 2. É uma brincadeira. Tipicamente, o processo de revisão por pares tem três revisores no mínimo, eventualmente quatro em situações para perto e para conferências, você pode ter dois. O pessoal brinca que, normalmente, alguns revisores acham o seu trabalho maravilhoso, tem aquele que vai lá e tentona, é o cara mais criterioso. É o caso aí de vocês botarem um trabalho para ser avaliado e o Roberto pegar o trabalho de vocês, acho que ele vai ser o Revisor 2, que vai olhar ali naquele detalhe. Mas o processo é um processo que tipicamente acontece de forma anônima. Os revisores, 99% das vezes são anônimos, a gente chama esse processo chamado single blind, mas também para você dar maior transparência, para você evitar a possibilidade de favorecimento, muitos journals e conferências, principalmente as conferências, elas adotam um processo chamado double blind, onde o Revisor não conhece os autores do trabalho, os autores do trabalho não conhecem o Revisor. Embora isso seja o mundo atual, já existem discussões nessa questão da ciência aberta, de você ter também os revisores colocando suas revisões de forma aberta, mas a gente não vai discutir isso porque ainda é uma realidade, é uma coisa que vem para o futuro da gente. Ok, a gente já falou que é importante, que faz parte da sua carreira, faz parte do processo, ainda assim, quando os nossos alunos acabam lá de escrever o artigo, eles chegam lá e falam, professor, para onde eu mando? Se não estiver pré-definido, muitas vezes a gente nem precisa definir antes, vamos escrever o artigo primeiro, para onde eu mando? Você fica lá diante de algumas opções, mando para a conferência para ser publicada em análise de evento, mando para o periódico, mando para aquele journal genérico que vai ter um acesso grande, tipicamente ele tem uma qualificação alta, ou mando para aquele que estuda só aquele tipo de problema? Mando para internacional, nacional, regional, acesso aberto ou restrito? Então, a gente vai ver algumas coisas aqui que vão ajudar a gente a, pelo menos, selecionar a qualidade do periódico. Essas decisões aqui são muito particulares, dependem do que o pessoal fala de cada caso. A questão de internacional, nacional, regional, é uma coisa que está muito borrada hoje em dia, com a internet, quase tudo tem acesso no mundo todo, você pode ter a questão da barreira da língua, publicar em português ou publicar em inglês, mas hoje a gente não pode dizer que um journal escrito, um journal no Brasil, disponível pela internet, como é que a gente qualifica ele? Ele é nacional ou é internacional? A gente costuma dizer que ele é internacional se ele só aceita artigos em inglês, porque, pelo menos, garante que todo leitor do mundo vai poder acessar aquilo ali. Eventualmente, ele pode aceitar trabalhos em inglês e em português, aí complica um pouquinho mais para a gente dizer que ele é um journal internacional. Mas essa questão é a menos... A gente, normalmente, vai decidir se a gente está com... Se tem a barreira do idioma para o primeiro artigo de um mestrando, então vamos colocar no português em algum lugar. A questão do periódico ou conferência, a gente vai falar mais adiante. O acesso aberto ou restrito, a gente discute também mais adiante. Mas, então, vamos falar do filé mignon, que são os periódicos. E os periódicos são antigos, eles fazem parte da história da ciência. Ontem, eu estava até pesquisando para ver quando foi publicada a primeira tese e foi publicada na França, mais ou menos em 1150, na Universidade de Paris. Mas a primeira revista científica também é francesa, é o Le Journal de Savan. A segunda, depois, foi da Sociedade Britânica, mas a gente vê que a ideia do diorno, do periódico científico do veículo para a divulgação de trabalhos técnicos que podem basear e dar continuidade à pesquisa sobre um determinado campo é bastante antiga. ter mais de 350 anos da história dos periódicos ou journals, como a gente fala em inglês, é de se imaginar que hoje a facilidade, inclusive, da gente nem precisar imprimir nada, distribuir fisicamente, isso tem aumentado bastante. Eu procurei um artigo, tem um livro que fala sobre isso, depois eu falo na bibliografia para vocês, uma discussão aqui sobre periódicos, científicos, técnicos e médicos em inglês, só em inglês. Como que eles movimentam dinheiro? Em 2008 se movimentava coisa de 8 bilhões de dólares, em 2013 10 bilhões de dólares. Talvez hoje a gente esteja acima desses 10 bilhões de dólares, talvez não, a gente está numa situação onde o mercado editorial tem transformação por conta da disponibilidade online, da falta, às vezes, de interesse na mídia impressa, mas vocês conseguem ver que são valores bastante altos. E a gente tem milhares de journals disponíveis no mundo. O Felipe está com o áudio dele aberto, deixa eu ver se eu fecho aqui. Fechou. Bom, eles são antigos, eles são em número muito grande, está certo? Mas qual é o diferencial de um periódico principalmente com relação à qualidade da publicação e à publicação em conferência que eu vou falar logo em seguida? É justamente o processo de revisão por pares. Ok, a gente já sabe que ele tem revisão por pares, mas como é que esse processo ocorre dentro de um periódico? Normalmente, você vai submeter o seu artigo, você já tem lá uma série de pré-condições, a gente estava discutindo isso ontem, você tem que escrever uma carta para o editor dizendo o que aquele artigo deve, o que você está submetendo, o que você acha que o seu artigo é adequado para aquele veículo, você preenche lá uma opção de disclaimers, você fala que a pesquisa não tem problemas éticos, etc, etc, uma série de documentos, isso depende de journal para journal, mas o resto do processo é muito semelhante. O editor daquele journal vai dar a primeira olhada, ali você já pode passar por uma decepção que é o chamado desk reject, ele vai olhar e olha, isso aqui não tem qualidade, a qualidade mínima nem para eu mandar para a revisão por pares, ok, ele pode simplesmente dizer, eu lamento muito, mas o seu artigo é inadequado, ele pode dizer, olha, não tem a ver com o conteúdo que eu publico e procura outro veículo, ele já passa, você tem lá geralmente um pesquisador experiente de renome, assume essa função de editor daquele veículo e vai ter essa função de ser a barreira, a primeira barreira de entrada. Se ele concorda que aquele artigo pode ser avaliado, aí sim, ele vai ou repassar para um assistente que, por sua vez, vai encaminhar para os revisores que também são pesquisadores experientes, é um processo também sofrido do lado de cá, não é só do lado de lá, você tem que mandar convites, as pessoas estão muito ocupadas, é um processo que você é muito grande para você ler o trabalho de uma outra pessoa que normalmente você nem sabe quem é, procurar as falhas, procurar os lados positivos, ele vai reunir aqueles três revisores minimamente através do sistema, aí o processo realmente inicia, eventualmente as revisões são encerradas, quando todas as revisões são encerradas, o editor pode tomar uma decisão. Essa decisão, se for um aceite, se for uma rejeição, ela é informada para o editor ou para o autor, a coisa acaba aí, mas eventualmente ele é um aceite condicional, onde o autor vai ter que fazer uma série de verificações e correções, vai ter que ler todas aquelas revisões, vai se magoar com o revisor 2 e sofrer bastante ali com o processo, porque é um processo, vamos dizer que é um processo feliz, você já recebe a resposta na esperança, se você for um aceite parcial, muita alegria, mas ao mesmo tempo você sabe que você vai passar ali por horas de mundo de trabalho, vai ter que fazer uma resubmissão e isso pode demorar alguns ciclos, mas isso aqui é a garantia de qualidade daquele conteúdo e é isso que vai permitir que você, quando vai fazer a sua revisão sistemática, olhe para aquele conteúdo daquele journal com confiança no que está sendo apresentado, certo? Você sabe que ele passa, você está passando por um processo que os outros passaram também e aquilo vai ser coroado eventualmente com uma publicação, tá? Voltando na quantidade, em 2014, havia cerca de 28.100 periódicos de uma forma geral no mundo, né? Esses são os revisados por pares, né? Na área de ciência e tecnologia em inglês, tá? Mais cerca de 6.450 em outros idiomas. No caso dos outros idiomas, geralmente só interessa para a gente o que está sendo publicado em português, a não ser que você domine outros idiomas, mas normalmente não vai querer publicar num jornal que não seja de abrangência mundial, né? A não ser que você esteja desenvolvendo pesquisas específicas com grupos de outros países, né? E, diante de tantas coisas, né? Tantas opções, a gente vai sempre ter uma dificuldade muito grande para escolher. A gente vai precisar de alguma ajuda, né? Alguma dica de como é que a gente vai selecionar B, C e não A e assim por diante. A gente entende o processo, a gente sabe que é a melhor forma e tal, mas como é que eu escolho, né? E, hoje em dia, nos últimos anos, a tua escolha tem que ser muito mais criteriosa, muito mais rigorosa, porque existe um grande problema, um grande inimigo nesse cenário das publicações que são os chamados periódicos predatórios. O que são periódicos predatórios? São pesas ou grupos que se estabelecem ali com alguma forma de periódico, normalmente online, que o custo é mais baixo, né? E o único objetivo de lucrar com aquilo, o que não é um problema, Todo o mercado editorial de artigos, ao longo da história, ele se amparou em grandes empresas que lucram com isso, mas que tem por meta garantir a qualidade. O predatório, ele quer apenas lucrar, né? Ele não está preocupado em publicar artigos que sejam bons. Então, o famoso pagou, passou. E como é que você vai diferenciar isso? Você pode ser iludido e, eventualmente, esbarrar e publicar seu trabalho ali, E não ficar mal falado. Bom, diante desse mar, né, imenso de periódicos onde você tem alguns aí que podem te causar mal, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos na hora de a gente tomar a nossa decisão para escolher, né? Aspectos típicos da gente levar em consideração a reputação da editora, mas que é muito relativo. Obviamente, você tem uma delícia das editoras que são tópicos, que são tradicionais no mundo e que você não tem dúvida de que o que aquela editora está publicando tem garantia de qualidade, porque ela tem todo um processo de qualidade. Eles estão monitorando o trabalho dos editores ali, dos próprios revisores. Então, você tem uma infraestrutura por trás, até garantindo a qualidade, por exemplo, visual, de diagramação, do processo, da disponibilidade daquilo online, se hoje em dia a gente está buscando muito mais online do que impresso. Na época que era impresso, a possibilidade daquilo ser impresso com qualidade, ser entregue nos prazos em quantidade, mas a reputação da editora é o primeiro ponto. E essa editora pode ser uma empresa privada bem tradicional, como a Springer, que já tem mais de 100 anos, fundada lá na Alemanha, agora está no mundo todo, ou a Eusevier, na Holanda, e assim por diante. Mas podem ser também organizações não lucrativas, que são sociedades científicas, ou universidades também. Mas a reputação é uma coisa que você tem que ver primeiro. É muito difícil se avaliar por aí, mas se você não conhece a empresa, uma empresa pequena, um escritório, na Califórnia, um exemplo típico das empresas predatórias, você já fica de olho, já procura saber. Mas a gente tem outros meios. Como a reputação da editora é muito relativa, a gente tem que ver se aquela publicação ali vai... pelo menos os identificadores mínimos necessários, porque o identificador vai garantir que o seu artigo seja reconhecido como o seu artigo, a partir do momento que ele tem o DOI. Você não vai ter dúvidas, porque quando a gente depende da string nome, da string título do journal, tudo fica muito complicado. Mas o grande, na verdade, filtro que a gente conta são as chamadas bases de referência. Vou explicar para vocês já já o que é. Elas estão associadas aos chamados indicadores de qualidade, uma coisa que a gente precisa entender. A gente está aqui no métier, métier da pesquisa acadêmica, a gente tem que saber isso. Não pega mal não saber. Acho que a maioria talvez saiba até, pelo menos as pessoas que têm alguma experiência. Mas esse slide aqui é só para representar as principais editoras. Você tem a Eusevira, Springer, Taylor & Francis e todas as outras empresas tradicionais, centenárias, que são lá da época de Gutenberg, quando ele inventou a imprensa. Mas também você tem as associações científicas como a I3E ou a ACM, que nos Estados Unidos há muitos anos que vem publicando material de qualidade em computação, em engenharia também. E no Brasil a gente tem a SBC. Então, da mesma forma que a I3E mantém a I3E e a E3E, a ACM mantém a ECMDL, a Digital Library, a gente mantém a SBC Open Lib, vai com selo de quem? De uma sociedade científica. Certo? Então, são algumas... Primeiro indício de que você tem ali um processo, pelo menos, garantido de lisura. Certo? Mas, ainda assim, lá dentro você pode ter qualidade variável para cada veículo. Eu falo um pouquinho demais, então, para começar a dar uma acelerada. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu mencionei algumas coisas ali que estão relacionadas à forma tradicional da gente avaliar e classificar periódicos. Coisa que vem sendo feita há muitos anos. Tem essa timeline aqui que eu tirei do site da Scopus, que vai buscar lá em 1955, um pouco a história desses índices, dessas métricas que são usadas para a gente identificar bons journals. Vocês sabem, os journals têm 350 anos, mas antes você era um mundo muito mais restrito. O simples fato de uma publicação científica existir em uma determinada época associada à sociedade, academia de ciências britânica, você já tinha ali a qualidade garantida. mas essa coisa se ramificou muito. Então, começaram a surgir algumas necessidades, alguns índices e algumas métricas. Eu marquei aqui, por volta dos anos 60 e 70, duas coisas interessantes, que foi o surgimento do ISBN. O que é o ISBN? É um número único que vai identificar um livro, então um livro recebe um ISBN, você vai sempre saber que aquele livro é aquele ali, é o CPF do livro. Por volta dos anos 60 também, começou a se falar do fator de impacto de um journal. Então, criou-se uma métrica para identificar que journals eram mais eficientes em termos da sua divulgação do que outros. E, em 75, se lançou o chamado JCR, que é o Journal Citation Report, que o pessoal costuma muito misturar um pouco as coisas, o Impact Factor com o JCR. Aí fala, esse journal tem JCR. Na verdade, ele está no JCR. O JCR é um relatório. Esse relatório relata o Impact Factor. Mas o próprio ícone é do JCR, aí você vê o fator de impacto ali, a gente vai falar o que é, aí a gente mistura as coisas. Mas o JCR, então, é um livro, é uma bíblia sagrada dos bons periódicos. Aí, o que a gente dividiu aqui dos anos 80 até o atual está em duas metades, porque eu tive que pegar de lá do site, algumas coisas interessantes. Em 2004, o Google Scholar mudou a vida de todo mundo. Antes, a gente não tinha a internet, a gente tinha que conhecer esses periódicos e na biblioteca, todo mês que tinha edição nova, procurar no índice e ver o que interessava para a gente. Olha como mudou. Aí você começou a buscar na internet e hoje a Google tem lá um serviço que te dá especificamente artigos científicos, que é o chamado Google Scholar, que eu tenho certeza que todos já conhecem. mas em 2000 foi criado um identificador único de objetos digitais voltado para esse universo, o universo das publicações científicas, os datasets científicos. Com o DOI, você começa a ter uma URL única e o seu artigo passa a ter um CPF. Todas as citações para ele, a gente vai ver que a citação é uma coisa importante, vão ser contabilizadas corretamente a partir do momento que eu tenho o DOI. A gente não mistura as coisas. E essa ideia de você também dar a garantia de que fulano é fulano, esse crano é esse crano, já deu, em 2002, a ideia da criação do OrcID. É uma ideia internacional por uma empresa também tipo ONG, que você pode ir lá e fazer o registro do seu OrcID de graça. Se você não fez isso, faça. A maioria dos journals tem exigido isso hoje em dia. A gente vai passar a exigir isso em algum momento aqui nas conferências da SPC. A CAPES, o CNPq, quando você vai pedir algum auxílio, quando você vai concorrer a recursos para os seus projetos, já pede que você tenha esse OrcID. É uma forma, então, de você, como pesquisador, ter sua identidade inequívoca. Outra coisa que chamo a atenção aqui em 2012, uma coisa chamada Plum Analytics Foundation, que eu vou falar para vocês mais adiante, ou seja, a partir de 2012, começam a surgir novas ideias para a gente avaliar. Aqui eu chamo a atenção só do Google Search sendo lançado em 97, que já mudou a vida de muita gente, e um outro índice chamado Site Score sendo lançado em 2016. Em 2009, se vocês olharem, o Qualys. A gente vai falar do Qualys rapidamente, só para vocês saberem o que se trata, mas é uma polêmica mesmo. Então, gente, identificadores de pesquisa, ISSN, SBN, DOI, ORCID, o que são? São serviços oferecidos com custo ou sem custo que vão me permitir um número inclusivo para aquele documento, para aquele pesquisador, e com isso eu vou poder dar os créditos devidos, agregar as informações sobre ele em qualquer serviço disponível na web. Certo? O ISSN é para serial, ou seja, para periódicos, o ISBN é para books. O DOI é para qualquer artefato, um livro, um capítulo, um artigo, um journal, uma edição de journal, um dataset, todos eles podem receber DOI. O ORCID é para os nossos pesquisadores. E, como eu falei para vocês, o principal filtro, então, termina sendo as bases de referência, já que eu não posso saber da vida de todas as editoras e de a papelada de todo mundo visitar a sede, a gente conta com as bases de referência que também são serviços comerciais, está certo? Também são fornecidos por empresas, mas cujo negócio delas é justamente separar o joio do trigo. Então, elas têm critérios muito rígidos, elas vão verificar se o cara tem mais de dois anos, se faz revisão por pares, se coloca os metadados necessários, se as referências estão disponíveis no site para que a gente possa fazer o cruzamento das informações, se a publicação é regular ou se ela só acontece eventualmente, se segue princípios éticos no tratamento dos artigos, dos trabalhos recebidos, se coloca os identificadores, se tem um corpo editorial de qualidade, e, eventualmente, olhar para a qualidade do conteúdo. São duas grandes bases de referências para os periódicos hoje em dia, a chamada Clarivate Analytics ou Web of Science, são várias empresas que já passaram uma acompanhando a outra, o índice Scopus, que é da empresa chamada Eusevia. Essa imagem representa ali um clube VIP, você paga muito caro, em alguns casos paga mesmo para entrar, você tem que pagar o serviço, pagar a avaliação, no caso da Clarivate, nas Scopus é gratuito, mas você está selecionado, não entra qualquer um nesse clube. Esse clube também se responsabiliza por calcular indicadores de qualidade e publicar e divulgar esses indicadores. Então, com isso, se uma revista faz parte de um desses índices, ela vai ter as suas métricas calculadas de forma sistemática, que você pode confiar, vai ter aquilo ali divulgado para você poder olhar e saber isso ok, isso não ok. e tipicamente, aí a gente vai falar aqui um pouco da Web of Science, é uma Web of Science public chamada Journal Citation Reports, onde você tem um Impact Factor ali, não interessa muito bem a gente ver aquela conta, mas essa conta tem a ver com o número de citações que um determinado journal está recebendo, os artigos daquele journal estão recebendo ao longo de um período de dois anos, o número dividido que você vai ter ali no denominador, o número de publicações ali, se você publica muito, obviamente, você vai ter muitas citações, então você faz uma normalização ali, só que, obviamente, só vale citação de quem faz parte do clube, quem está fora do clube não adianta citar, então, tipicamente, o Impact Factor é mais baixo, é uma forma de você ver o que é citação, você se baseou, você baseou seu trabalho em um trabalho publicado ali, ou seja, aquilo ali, sem dúvida, é um mérito daquele journal, significa que aquele journal está fazendo trabalhos relevantes, o periódico que tem trabalhos relevantes e é isso que passa para a gente, quanto maior, maior a relevância, né? A Scopus, que é gratuita, está aí com 36.377 títulos, né? Ela tem vários índices, eles estão abertos, você pode acessar, o principal deles é o chamado Site Score, tem tudo semelhante ao Impact Factor, eles fazem uma variação aqui ou ali, ela tem outros três índices divulgados ali, mas o que importa é que você tenha alguma avaliação, idônea, não é feita pelo próprio editor, é feita por uma empresa especialmente para isso e vai te dizer como é que está a vida daquele periódico em termos de visibilidade também, né? Aquilo também significa que possivelmente o teu trabalho vai ter mais visibilidade quando você publica ali, né? E do lado dos órgãos de fomento que dizem, ah, tem que fazer isso, tem que estar com o journal ali, né? A expectativa é que ali seja mais rigoroso, porque se você tem trabalho de mais qualidade, né? Uma coisa leva a outra. Além disso tudo, a gente tem o chamado Age Index, né? Que é um índice gratuito calculado pela Google, ele não é para periódicos, né? Ele é para autores, ok? Só que existe uma variação dele que é o chamado H5 com tudo semelhante, e esse sim, é para periódicos e conferências. Ali você vai, por exemplo, você tem 11, né? H Index 11. Significa que se você olhar para todos os seus artigos publicados, que podem ser um milhão, você tem 11 com mais de 11 citações. É isso que significa o H Index em poucas palavras. Com o H5, você calcula isso para, em vez de você virar a pessoa e botar o periódico ou a conferência, olha, todos os artigos foram publicados para aquele periódico ou conferência, o H Index deles é 17, que significa que em uma janela de cinco anos, dos últimos publicados nos últimos cinco anos, 17 artigos têm mais de 17 citações. Ou seja, no final das contas, a gente está muito preso na ideia da citação, né? A gente olha aqui o Google Acadêmico, onde você pode visitar o H Index, aquela história, é aberto, esse você não paga, esse é todo feito automaticamente, né? É o que a gente pode contar hoje, por exemplo, na SBC, no SBC Open League. Bom, aí a gente falou dos jônios, as conferências, né? A conferência tem um papel diferente. A conferência, você tipicamente está querendo publicar um resultado rápido, você tem um deadline bem claro, né? Aquilo vai sair ali, são artigos muito menores, mas na nossa área ela é valorizada, sim, né? Não tanto quanto um de ouro, mas muitas vezes você quer publicar na conferência, discutir o trabalho com seus pares, né? Não basta a revisão com pares, você quer discutir também o trabalho com seus pares, né? Vou passar cinco minutos também, tá? Espera aí que eu desliguei o chat aqui. Estou abrindo o chat aqui. Bom, deixa perto, não estou continuando a bem. Mas, enfim, então você quer estar ali, essa foto é uma homenagem ao Cristiano Maciel, o professor Cristiano Maciel, ele está aqui na frente, a Karen também, que foi uma das criadoras desse evento, que é o Meninas Digitais, o Meninas Digitais dentro do CSBC, dentro do WIT, que é o Women in Information Technology, né? Você vai para uma conferência, então, para discutir com seus pares, mas ainda assim, você eventualmente precisa contar, né, com alguma avaliação, para saber se essa conferência vale a pena, não vale a pena? Bom, as conferências, né? Tem que ver se ela é de uma instituição séria, né? Se ela tem revisão por pares, se ela tem prazos bem definidos, se ela publica os anais. Se ela não publica os anais, se ela não está fazendo publicação científica, a gente não estaria discutindo isso aqui, né? Você tem conferências onde você vai lá apresentar o seu trabalho e discutir, mas tem outras onde você tem o trabalho também selecionado, passa por revisão por pares, a diferença é que você não tem o retorno nesse processo, tipicamente, né? Você recebe, você faz as alterações e aquilo ali já está fechado, né? Se tem um comitê científico de qualidade, ok? A gente tem aí uma base que dá também algum peso para as nossas conferências, ou seja, se ela está na DBLP, está valendo também, tá? É uma base na Alemanha que mostra as principais conferências e divulga isso aí, tá? Bom, só fazendo um parêntese nisso tudo, no meio desse esquema todo de avaliação, existe o chamado Qualis-Capes e não é um sistema mundial, é uma forma onde a Capes criou um sistema para poder interpretar esses indicadores e, a partir desses indicadores, poder quantificar a produtividade dos nossos programas de pós-graduação. Aí tem muita confusão, ela é para pós-graduação, não é para o pesquisador, no final das contas, as coisas se misturam um pouco porque você está dentro do programa de pós-graduação. Mas, se vocês quiserem ler mais sobre o Qualis atual, que ainda está sendo lançado, tem um link aqui, depois eu vou passar os slides para vocês, um aluno de doutorado da URGS fez um site muito bacana onde você visita os sites das conferências e tudo, né? E aí vocês vão entender essa estratificação que é baseada nos índices Site Score, Age Index e JIF, tá? Então, é só uma interpretação dos índices mundiais. Digamos, né? Já estou fechando aqui, mas vou dar uma acelerada, né? O importante é vocês saberem que hoje a gente não, a gente está caminhando para uma possibilidade de ter a chamada altimetria, que não é a bibliometria, né? Então, você tem ferramentas como o Altmetric e mais adiante, né? Aqui, com algumas páginas lá do Altmetrics, né? Aqui é só para vocês mostrarem, para mostrar para vocês, o artigo que teve o maior índice de altimetria, né? Em 2019, né? Deram um artigo sobre, justamente, Deep Learning, né? Aí, a altimetria, se vocês olharem aí na tela, né? Ele leva em consideração posts em blog, se foi publicado no Facebook, se foi compartilhado no Reddit, se as pessoas separaram para ler numa ferramenta como o Mendeley, e assim por diante. Ou seja, basta citar, né? Vamos abrir, vamos ver, né? Uma coisa que está causando impacto social, ela vai estar sendo discutida também em blogs. Então, a gente tenta fazer o Web 2.0 para isso, né? O Plum Analytics é um outro exemplo disso, tá? A gente está num momento onde vai se falar, inclusive hoje, de ciência aberta, e do nosso lado, interessa o quê? Os periódicos de acesso aberto. São mecanismos onde você consegue divulgar para todos, você não tem cobrança, né? Especamente com uma licença Creative Commons, mas justamente o modelo aberto permitiu que qualquer um publicasse. Então, você teve o surgimento das publicações predatórias, mas você tem a chamada lista de Bill, que é um bibliotecário lá da Universidade de Colorado, já aposentado aqui, e criou essa lista. Olha, vou começar a monitorar isso, deixa eu dizer aqui o que aqui não vale a pena, né? Para ter uma referência, né? Então, muito problema isso, né? Mas está lá. E existe também a checklist da Universidade de Toronto que vai dizer para vocês desconfiarem de determinadas coisas. Então, chegou um convite por e-mail, cobrando 300 reais, dizendo que o seu artigo está pré-aceito, faça duas vezes, né? Tem algo de errado. Se vocês olharem esse checklist, vocês vão ver as questões que estão relacionadas com isso, né? A gente pode voltar nas perguntas, mas também tem um diretório específico para dizer, olha, esses periódicos de acesso aberto são de boa qualidade. É o do Ajo. Agora ainda surge mais uma novidade, o self-archiving, né? Tipo o archiving. Eu vou lá, eu decido, eu publico, eu boto meu trabalho lá. Uma decisão pessoal, não está sendo mal visto, alguns periódicos aceitam que você faça um trabalho de self-archiving, bote num periódico depois, deixe que você sofra uma revisão e faça as modificações, mas é uma forma de você publicar mais rapidamente ainda, né? E é uma tendência aí que está sendo discutida, então é bom vocês saberem que existe. Só para fechar, vou falar para vocês o seguinte, não basta você publicar, publicar é uma parte, tá certo? Se vocês forem olhar lá esse site, o agia.us.br da USP, biblioteca da USP, vocês vão ver que o processo de publicação científica tem algumas outras etapas fora a publicação, uma delas é justamente a divulgação, né? Então, a gente tem alguns passos importantes para seguir quando a gente faz a publicação, a gente tem que selecionar criteriosamente o periódico, sugiro sempre, você filtra pela qualidade, depois seleciona pela adequação, disponibiliza as informações adicionais para validar a sua pesquisa, depois você parte para a divulgação. No final das contas, é importante, mas a gente quer ser lido e a gente quer ser citado, certo? E você tem que dar uma ajuda nesse processo. Algumas dicas aqui, você tem alguns sites que pelo abstract, eles vão te dizer qual é o jornal mais adequado para você, as editoras como Elzevier, Springer, Willie, elas oferecem, obviamente, para os journals delas, então você bota o teu abstract ali, você coloca, né? Você pode olhar para os seus colegas, onde eles estão publicando, você pode olhar nas suas citações, pô, se eu estou citando um trabalho de um determinado journal, tem a ver comigo e colocar naquele veículo ali, certo? Mas também, a gente, embora os grupos tenham aqueles veículos tradicionais, a gente olhar o que está acontecendo ao lado e tentar novos veículos também, né? No caso da conferência, a gente tem que olhar se vai ter dinheiro para comparecer, né? Conversa com o pessoal, onde é que você está publicando, qual é a principal conferência da minha área e, principalmente, engaje na comunidade nacional daquela área. Certamente, tem uma conferência dentro da SBC para aquela área onde você vai também conhecer as outras conferências internacionais, conversando com aqueles pesquisadores, tá certo? Tem lugares onde você vai publicar seus dados, né? A gente discutiu isso ontem, DataSite, Figshare, tá? Faz parte da divulgação, você criar o seu WorkID, você, ele é um currículo Lattes Internacional, né? Você ir lá e validar o seu usuário no Google Scholar para você ter a sua página para ser visitada, você entrar para o ResearchGate, começar a discutir pesquisa e colocar seus artigos lá, eventualmente, se você publicou fechado, alguém te pedir você passar uma cópia, é legal isso, você pode passar, certo? E, a gente tem que se esforçar para isso, né? Aqui só alguns exemplos de telas desses, né? A gente fecha correndo aqui, muito obrigado, gente, roubei um pouco do tempo. Karen, não tem problema, a gente vai caminhando, vai, vai, né, pensando aí depois. Passo a palavra para você, Karen. Olha só, tem um monte de perguntas que vieram tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, a primeira você já respondeu, mas eu acho que eu vou voltar para você, para dar uma reenforçada, porque isso é muito importante, né? Olha só, o Roberto está perguntando o seguinte, olha, a gente recebe aqueles e-mails que estão sempre convidando a gente, olha, mande seu artigo para não sei o quê, que conselho você pode dar para os alunos para não caírem nessa, né? Quer dizer, você falou do índice de Toronto, mas dá uma reforçada nessa mensagem, porque isso é super importante. A mensagem principal ali, né, Karen, é aquele velho, não existe almoço grátis, né? Então, você recebe um convite maravilhoso, você desconfie, seu trabalho está pré-aprovado. Se está pré-aprovado, não serve, você não quer seu trabalho pré-aprovado, você quer o seu trabalho revisado, avaliado, né? Você quer receber críticas. Muitas vezes o seu trabalho é rejeitado, né? E você tem que agradecer, porque você recebe bilhões de sugestões para melhorar o seu trabalho. Você termina fazendo ali insights, você tem críticas ao seu método e você, na verdade, vai se corrigir para depois não ficar com aquele problema exposto na sua tese ou dissertação, certo? Então, o processo de publicação, né? Tem tudo isso que eu falei, mas, ao mesmo tempo, ele traz contribuições da ordem prática para o seu trabalho, interfere no seu trabalho. Se alguém está te oferecendo, olha, esse journal aqui, você já está pré-aceito, não existe isso. O que existe, você publicar versões estendidas, que é tratado tipicamente pelo organizador da conferência, você, quando submete uma conferência, você já sabe que você pode estar concorrendo se for um dos melhores trabalhos a ter uma versão estendida num journal de renome e ali vai ser um grupo seleto e, ainda assim, seu trabalho vai ser revisado, não está pré-aceito, tá bom? Agora, eu tenho uma pergunta do André, que é o seguinte, o que você acha de eventos e conferências que recebem e publicam artigos por conta própria? Eu não entendi o que seria por conta própria. Recebem e publicam artigos por conta própria. E, mas, eles publicam os proceedings e distribuem para os participantes? É assim, assim, eles não utilizam uma empresa ou não são baseados numa organização, uma associação científica, né? Eventualmente, você tem, né? Bom, obviamente, você vai ter menos credibilidade, tá? Mas, né, cada caso é um caso. Então, de repente, é uma conferência que tem uma tradição, ela existe, ela preexiste a determinadas associações, vale a pena você estudar, você verificar se ela tem boas citações, se ela tem o H-índex, né? O H-índex, ele é gratuito, né? A única demanda da Google para ela calcular o H-índex de um journal ou de uma conferência, o H5, desculpa, né? É que ela publique, em um período de cinco anos, mais de cem artigos. Se ela publicar menos de cem artigos em cinco anos, ela nem entra ali. Então, ela tem produtividade. E, ao mesmo tempo, ela tem que publicar os metadados, né? Tipicamente, uma conferência, talvez você esteja falando lá de alguma específica aqui que eu estou me lembrando agora, que a gente bota lá online, né? Ela, por si, já vai ter dificuldade para ser indexada, porque você precisa associar metadados àqueles artigos, né? Quando você faz a publicação, para que o trabalho da Google, através lá dos robôs que coletam os dados, funcione bem. Aí, ela tendo problema com a indexação, ela não vai ser boa para você, porque você não... Você vai... Quem vai olhar para o seu trabalho também vai se perguntar se a conferência é boa. Não sei se eu cito esse artigo também, né? A dúvida é melhor não. Olha, a próxima pergunta tem a ver com financiamento, né? E aqui, o Luiz Antônio pergunta para a gente o seguinte, olha, com a redução sistemática do financiamento público, né? CAPES, CNPq, como é que você vê o impacto disso nas publicações, especialmente nos programas de pós-graduação que estão ainda em consolidação, né? Impacto vai haver, com certeza, né? Eventualmente, os programas vão poder financiar menos conferências, então a publicação em análise de conferências vai ser afetada grandemente, não tem como, né? A gente não tem como bancar pessoalmente, né? É muito caro bancar para nós com um aluno mais difícil ainda que ele tenha essa possibilidade ou que a gente possa bancar. A gente tenta se virar com financiamento de projetos, né? Então, na UF, a gente está com inúmeros projetos hoje com a Prefeitura de Niterói que podem financiar esse tipo de coisa, então os programas vão ter que se virar um pouco por isso, mas vai diminuir, né? Você tem, no final das contas, só vai correr para onde? Para os journals, né? Para os periódicos e para os periódicos fechados, onde você publica de graça. Porque o periódico tem um custo também. E o modelo aberto, mesmo que a editora seja séria, você precisa custear o serviço da editora. Aí é caro também você publicar num journal sério aberto, né? As exceções são as organizações sem fins lucrativos, as associações científicas, no caso da SBC, onde você não tem custo. Então, você vai ter que correr para esse tipo de veículo aberto e os fechados, né? Porque não vai dar para bancar tudo o que os grandes programas produzem, não tem como. Eu tenho uma pergunta aqui, Viterbo, que, na verdade, é um pedido de mais detalhes sobre o OrcID. Todos têm que se registrar e quando, na carreira, é melhor acabar o mestrado primeiro? Essa é a pergunta que eu tenho aqui. Não, você não precisa acabar o mestrado, você pode ser assim, quando você for escrever o seu primeiro artigo, você já registrou o OrcID. O OrcID, ele serve justamente para identificar os artefatos da sua produção, né? E, tipicamente, a sua primeira produção vai ser um artigo científico. Você pode associar o OrcID a projetos de pesquisa, você pode associar o OrcID a artefatos, a dados que você publica, por exemplo, num data site, mas o principal, lógico, é justamente você associar ele aos seus artigos. se várias colegas nossas aqui já viram acontecer isso, você vai lá no seu Google Scholar, visita a sua página e tal, você encontra ali artigos que não são seus, listados como seus. É claro, né? É uma string, seu nome é uma string, não tem erros, o Google tenta fazer isso de forma automática. E a questão OrcID, ele existe justamente para você poder associar inequivocamente a produção ao seu autor, tá certo? Se você não tem a produção, também não tem pressa, né? Mas publica, coloque, né? A gente ainda não tem o hábito, a gente já pode colocar OrcID nos artigos que são publicados na SBC Open Libby, se você for olhar os meus artigos na SBC Open Libby, todos têm OrcID, mas você pode colocar também, pode criar o seu, é grátis. Ele vai listando para você em forma de currículo, visita algumas bases automaticamente, vai formando um currículo para você, sem você mesmo precisar colocar lá os artigos que você escreveu. A próxima pergunta é sobre estratégia de publicação. Quer dizer, eu devo ter uma estratégia de conferência, journal, como é que essa coisa funciona? Olha, assim, dizer que deve, eu acho muito, teria muita pretensão da minha parte, mas a gente costuma ter uma estratégia, né? Você tem que publicar o quanto antes, então, publica logo na conferência, né? O aluno, então, ele tem regras para seguir, então, ele tem que ser aderente à regra, né? Como assim, um resultado que não está maduro, joga para a conferência, está aceitado uma conferência, vai, aquilo pode amadurecer, faz uma segunda publicação em journal, tá certo? No teu mestrado, faça minimamente uma publicação em conferência, antes da sua dissertação, depois da dissertação, com o trabalho fechado, publique um journal, a chance que você tem, talvez você não tenha outra chance de publicar aquele conteúdo, no doutorado, faça algumas publicações, conferência, journal, né? É sempre essa estratégia, ainda está maduro, vamos jogar logo, senão, também, aquilo fica velho, a gente está em um mundo muito rápido, as pessoas, e, assim, um bilhão de chineses fazendo a mesma coisa que cada um de nós aqui, sendo absolutamente politicamente correto, mas é fato em termos de quanto eles estão se esforçando e do tamanho da estrutura deles, a China está pesquisando tudo e você vai sempre encontrar um artigo de um chinês sobre um assunto que você está trabalhando, mas o assunto fica velho, você também é avaliado pela originalidade, então, não adianta você fazer um trabalho maravilhoso e publicar dez anos depois que o primeiro publicou, vai ser rejeitado porque não traz novidades, então, a estratégia é essa, tem produto, publica na conferência, está maduro, publica no Dior. Viterbo, olha só, eu tenho várias questões, comentários, uma discussão aqui, paralela, tanto no YouTube aqui quanto no Zoom, sobre o Qualis, o Qualis está morando, o Qualis vai acabar, o que vai acontecer, será que você tem mais informação para contar? A informação que a gente tem recebido. Eu estou muito longe disso. Pois é, você está longe disso, graças a Deus, o Qualis sempre causa muito a polêmica, o que a gente tem como certo, que a gente ouve falar, mas o certo também, até o passado muda, mas que já tem o Qualis pronto para ser divulgado, o Qualis não vai acabar, o Qualis agora, os periódicos, para as conferências já é uma coisa só da computação, só a computação tem Qualis conferências, é um pleito, é uma briga que a computação conquistou, com o apoio da comunidade, onde a SBC inclusive agrega e faz parte desse processo, mas o Qualis periódico vai ser diferente da seguinte forma, o Qualis vai ser único, um journal tem um Qualis, antigamente ele dividiu o Qualis por área, cada área dizia, isso aqui é bom para mim, isso aqui na computação é porcaria, isso aqui na administração é nota 10, isso vai acabar, então eles vão ser olhados pelos índices, os índices não fazem essa distinção, e você vai ter o chamado Qualis único, e vão mudar as faixas, eu já coloquei ali A1 até A4, B1 até B4, está pronto, tem esse site que eu coloquei para vocês, uma regra, você pode ler o documento da área da computação dizendo quantos porcento estão aqui, qual é a linha de corte, não vai acabar não, ele é necessário, ele entende-se como necessário hoje ainda para avaliar a produtividade e você poder também dar a famosa nota para a pós-graduação, não é, Karen? A gente fica brigando para subir, você saiu desse universo, mas está, você sempre sabe que a gente está nessa vida. Olha só, continuando no assunto do Qualis, eu tenho uma pergunta aqui do Cristiano, todos ficam reticentes em publicar em workshops ou eventos que não estão no Qualis, ou que estão começando e tal, qual é a sua opinião, o que você pode falar sobre isso? Pois é, depende muito do teu objetivo, no final das contas, o objetivo da publicação é você dar publicidade ao seu trabalho, se você tem autoconfiança você está garantindo o teu trabalho e tal e eventualmente o trabalho que está publicado num veículo nosso que não tem a visibilidade, não está no índice, mas a gente tem a confiança que está um grupo, por exemplo, vou citar o GIS, o Journal of the Architect System, um grupo excelente trabalhando ali que vai avaliar aquilo e tal, aquilo vai ter acesso imediato para a nossa comunidade, ele até tem Qualis, mas não é um Qualis muito alto, mas é isso que vai me pautar? Eu sou um aluno de pós-graduação, eu tenho que atender uma condição para poder fazer a minha defesa, e aí eu tenho que publicar no mínimo no Qualis B, não sei das quantas, ou eu estou num programa de pós-graduação como professor e tenho que ter uma publicação XYZ para poder me manter credenciado. Então, essa é a minha prioridade, atender aqueles requisitos da vida, e resolvido isso, a gente tem que olhar com muita liberdade, não tem que se prender ao Qualis não, a gente tem que olhar para a qualidade do veículo, para o público que ele vai atingir, está certo? Obviamente, fugir dos predatórios. Peter, olha só, tem um monte de perguntas, mas a gente está chegando no tempo, eu vou escolher aqui a última pergunta, que é quão importante, e eu vou pedir para você responder e fazer suas considerações finais, a pergunta é a seguinte, qual o importante é a divulgação, uma vez, bom, eu fiz, eu escolhi o bom periódico, eu publiquei, tudo certo, quão importante é a divulgação após o fato? Qual é o impacto que isso pode ter no periódico? E aí eu vou pedir considerações. Perfeito. Então, a questão da divulgação, a gente tem que ser um pouco pragmático, no final das contas, vocês estão vendo que todos os índices, índices pessoais e tal, são baseados na citação, certo? Para você citar, você tem que ter visto o artigo. onde se produz muita coisa sobre todos os assuntos, certo? Então, a forma como você divulga pode ser o diferencial para o seu artigo, que pode ser muito bom, mas se ele não for visto, ele não vai ser publicado, se ele não for conhecido, ele não vai ser publicado. E mesmo nas buscas do Google, ele pode aparecer, o Google Scholar e tal, mas quem é que vai pautar a posição em que ele vai aparecer, se é na página 10 ou na página 1? Também o número de citações, que é a relevância. Então, muitas vezes, você fica escravo disso. E a gente sabe, a gente tem trabalhos que tem um trabalho que é o meu mais citado e ele continua sendo o mais citado. Foi do meu mestrado, está com seis citações, tem 20 anos, ainda é o mais citado, eu não trabalho mais nessa área, porque ele já está lá na frente, então, fulano citou, aquela rede vai se criando. Então, a gente tem que dar uma força para isso. Se a gente acredita no nosso trabalho, a gente conseguir uma publicação, tem o mérito ter sido selecionado, vou defender. Vou na palestra, vou falar do meu trabalho, vou dar um minicurso, vou falar do meu trabalho, vou publicar. As pessoas estão publicando muito no Facebook, até no início, a senhora falou, mas falar de artigo, tem que falar de artigo mesmo, publicou, dá um mérito, vamos divulgar, mal não faz, as pessoas vão ler, se gostarem vão publicar, se não gostarem também não vão citar, vai ficar por isso mesmo. Mas, se a gente não ajudar, ele pode ser soterrado, embora seja um trabalho muito bom. Bom, estamos chegando no final aqui da nossa apresentação, ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível, vou agradecer ao professor José Viterbo pela apresentação incrível, pela clareza com que ele colocou, tudo que precisa ser feito antes, no momento da publicação, e agora, mais importante, depois dessa publicação. Isso vai ficar gravado, isso vai ficar disponível, muito obrigada pela participação, Viterbo. e vamos encerrar. Muito obrigado por muito especial estar com você aqui, tá certo? Então, a gente...